Esquenta Múnica Esquenta Múnica Esquenta Múnica Esquenta Múnica Esquenta mí doce calma Pressura La verだ La verda Simple また Não ganha fama, tem que sair de lá, malha com a polícia Já não vença, tira-lhe o topo Coisa já muda, já não vira outro Reconhece, mas a joelha é louco Tempo se passa, paciência é pouco Não tira-lhe a riba, também se quebrina Nunca tira-lhe, sem gravão Estou com a minha firma, tira-lhe a batera Coisa já combina, maicaba John Maicaba John Coisa já combina, maicaba John Esta bairra é de tronco Bob Luzca tem comparação Esquenta, Mônica, esquenta Esquenta, Mônica, esquenta Esquenta, Mônica, esquenta Mônica, esquenta Esquenta, Mônica, esquenta Esquenta, Mônica, esquenta Esquenta, Mônica, esquenta Mônica, esquenta, Mônica, esquenta Brrrrro Este bolso de baixa que brinca o subito e passa muito a ximbre Nigga suéque, em vez da morrer, ele está ficando em mente Coisa já tem de ele, morda um animal que está indo a compite E eu estou vendido, só três, quatro, só ponto pão bife Vamos Esquenta, Mônica, esquenta Esquenta, Mônica, esquenta Esquenta, Mônica, esquenta Esquenta, Mônica, esquenta